Antes de ir para o tema do vídeo, quero apresentar para vocês a VBET, a melhor casa de aposta do momento, com mais de 20 anos de mercado e ótimas horas. A VBET é uma casa de aposta confiável que tem diversas formas de ganhar dinheiro, além de apostas esportivas. Não perca tempo, acesse o link na descrição ou no comentário fixado e use o meu cupom de boas-vindas. Você ganhará 100% de bônus no seu primeiro depósito, até 300 reais. É rapaziada, o Vasco acabou de perder para o Internacional a partir do Campeonato Brasileiro. A situação do Vasco segue muito complicada, situação muito delicada aí na tabela, um risco grande de rebaixamento. Então vamos ver a reação dos jogadores do Vasco aí, esgotados após a partida aí, a derrota para o Internacional. E ele vem, e ele vem, lá vem Léo, lá vem Léo, apoiado pela torcida. É falta para o Vasco, sem goleiro, com dois a menos, o cruzamento, a tentativa no jogo aéreo. Léo está fora do gol, vamos ver o que o Inter vai fazer. René, vai voltando, correndo o Léo Jardim. René dá uma freada no lance. O Inter tem a chance clara agora do terceiro gol. Pedro Henrique, é para partir para o gol. Na velocidade, Pedro Henrique, cortou o Medel, Pedro Henrique, cortou o Medel de novo. E é escanteio. É escanteio para o Colorado. Vai terminar o jogo, apita a luz Flávio. Grande vitória do Internacional, com emoção até o fim. E decepção de Gary Medel.